Agora essa clara conseguiu me irritar, mas ela não sabe o que espera por ela, vou transformá-la em minha escrava. Já que ela é a justiceira, que adora ajudar os pobres e os oprimidos, ela vai cair facinho nessa. Com o meu novo experimento, ela não escapa dessa vez. Sou o mestre dos disfarces. Ai, ai, que dia tranquilo. Eu espero muito que esse maluco não venha atrás de mim de novo, que eu liguei até uma polícia avisando que ele tá assim. Bora, bora que hoje é dia, que eu pego essa abusada, com esse experimento de hoje ela não passa. Minha senhora me ajuda, tô com uma fome braba, coitado do mendigo, meu coração despedaça. Será que a senhora me daria um copo d'água? Claro é pra agora, vou pegar, não custa nada. Quando chegar no portão, eu me livro dessa glória. Aqui tá água, ela tá bem gelada. Eu não quero água não, de novo foi enganada. Toma pá, 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 tá hipnotizada. Você de novo não, como não percebi nada. Eu vou desmaiar, tô muito cansada. Esperei um tempão, agora fique calada. Que eu vou te trancar, virou minha escrava. Tchau. Tchau.